A poesia sobre os dragões, parte 6 Os dragões, a vida e o destino Dragões que se revelam nos planaltos, planícies, nas montanhas, nas nuvens, nas cavernas, nos gelos e nos mares Em plena natureza, na invernada do tempo Regando com chuvas e ventos, na realidade alheia Que segue o destino suave e da brisa Em voo entre deuses e semideuses Sendo sempre mais na tônica da vida, no cumprimento do dever Dragões serenos e calmos, iguais às águas feito cristais Logrando a bênção da vida, na riqueza que não se engana, não esmorece Mas virtualiza entre a morte e a vida Traçando retas, atalhos, curvas sinuosas da vida Onde não há obstáculo, não há reparo Somente exatidão na delicada ação Em níveis e subníveis, de vigor, rigor Nas estruturas do ritmo No desenvolver das metas de portais fechados Sem responder ao caos Torneando no intrincado sistema Nos bastidores da existência Além da manta preta Borbulhando nos palpites Delírios Nas conjecturas da essência Indefinido Fugaz Transitório No pranto da nova estação Coagulando como chave perdida Preenchendo as lacunas em gestos Fortuito Do abrigo celestial Edificando e quebrando barreiras Adiando ferramentas sucessivas de trabalho Em meio a poeira cósmica Ou das paralelas perfeitas Cujo a vida pulsa, vibra E se dá a testificação Do existencialismo E da intencionalidade No arranjo do axé Coroando as passagens No projeto da vida E nas estruturas permanentes Não sendo aras E contínua Na medida certa De cada milímetro da existência Forjando vários lados Vários dons Várias paralelas De mundos diferentes Que ressoa Na cantiga das boas palavras Logo, tudo é nada E o nada é tudo Da ação e não ação Da existência E da não existência Do incriado Para o criado Sem confusão Sem alarde Do campeão Dando o que todos desejam A doce vida O doce lar Na estrada sem fim No silêncio E na paz De cada dragão Da vida E do destino Inspirando No caminho Ajustando Na gratidão Feito o corpo celeste De alegria Exatidão Grande dragão Da terra Da vida E da esperança Somente você Traz a profunda Reflexão Em versos E prosas Da vida No conto Sagaz De cada narrativa Despojando Na simplicidade E humildade Para o frescor Do agora Nas surpresas Da ousadia E da determinação Cultivando Na compaixão Esta foi A poesia Sobre os dragões Sexta parte Com o título Os dragões A vida E o destino Olá internautas Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no canal